Bom, ainda sobre economia, o presidente Lula disse na Argentina que o BNDES deve voltar a financiar obras de empresas brasileiras no exterior. Lula afirmou ainda que o banco precisa ajudar os países vizinhos a crescer. Conosco por aqui ao vivo, Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz. Boa terça-feira para você. Qual deve ser, hein, Luiz, a prioridade do BNDES? No passado já não teve polêmica envolvendo esse tipo de obra no exterior? É muita polêmica, Adriana. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, na minha avaliação, prioridade do BNDES deveria ser financiar infraestrutura no Brasil. Prioridade do BNDES deveria ser investir em inovação e tecnologia no Brasil. Prioridade do BNDES deveria ser financiar micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Portanto, obras no exterior não deveriam ser prioridade para o BNDES. Até porque o orçamento do Banco Estatal de Fomento é limitado. E por que ele é limitado? Porque ele trabalha com taxas subsidiadas. Só para a nossa audiência entender como é que funciona. Normalmente o Tesouro Nacional capta dinheiro no mercado. A taxa Selic, que hoje está em 13,75%, repassa esse dinheiro para o BNDES, que empresta com um juro menor, por exemplo, 10%. A diferença entre os 13,75% e os 10%, quem paga é a sociedade brasileira através de impostos. Então, se a sociedade que paga o juro subsidiado do BNDES, a prioridade deveria ser obras no Brasil e não no exterior. Lembrando que no passado houve muitas polêmicas. Quando governos do PT preferiram financiar obras em Cuba, por exemplo, Porto em Cuba, a financiar obras de rodovias aqui no Brasil. Preferiram financiar metrô na Venezuela, em vez de financiar obras de infraestrutura em aeroportos brasileiros, por exemplo. Obras na África, em vez de outro tipo de infraestrutura, como ferrovias aqui no Brasil. Então, na minha opinião, prioridade é o Brasil. E também houve, no passado, escândalos de corrupção envolvendo as empreiteiras que foram investigadas e punidas pela Lava Jato. Para concluir, ontem o presidente Lula citou o exemplo de uma obra de um gasoduto na Argentina, que seria financiada pelo BNDES. Nesse caso, pode até fazer sentido, desde que a obra seja feita por empresas brasileiras lá na Argentina e que o gás que vai ser transportado venha para o Brasil e permita que o Brasil reduza a sua dependência de gás em relação à Bolívia. Mas, ainda assim, eu insisto. Dado que o orçamento do BNDES é limitado, a prioridade, na minha opinião, deveria ser infraestrutura no Brasil e não no exterior. Claro, é preciso entender as nossas vantagens. O assunto, de qualquer forma, é muito polêmico. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda hoje nessa edição. Valeu, Luiz Arthur Nogueira.